Olá, cursistas! Meu nome é Daniele, sou pedagoga e especialista em educação à distância. É um prazer ter vocês aqui para trabalharmos a disciplina Orientações Gerais, que tem como objetivo oferecer a formação profissional em nível médio à distância aos funcionários que atuam nos sistemas de ensino da educação básica pública. Nessa disciplina, trabalharemos quatro unidades, que são Unidade 1, Orientações Contextuais. Neste primeiro momento do curso, você vai se situar na história da categoria dos funcionários na educação brasileira e no contexto histórico recente para compreender porquê, como e quando surgiu o pró-funcionário com as consequentes orientações legais e normativas. Essas orientações, contudo, estão inspiradas em outras experiências formativas conhecidas, municipais e estaduais, que possibilitam perceber com clareza como vem sendo construída historicamente a profissionalização dos funcionários da educação. Na unidade 2, Orientações sobre oferta à distância, o que se pretende, primeiramente, é esclarecer em que consiste a educação à distância, é a D, e que diferenças fundamentais ela apresenta em relação à educação presencial, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto da acessibilidade. Depois, apresentaremos a estrutura da oferta, mostrando como os atores se relacionam e que atribuições cabem a cada um. Mais adiante, indicaremos qual instituição e em quais condições emitirá o certificado de conclusão do curso. Na quarta parte, apresentaremos o perfil desejável para o tutor, responsável pela permanência do estudante no curso e, por fim, orientaremos o estudante sobre como estudar à distância. A unidade 3, Orientações Pedagógicas. A partir daqui, entraremos na proposta político-pedagógica, propriamente dita, que pressupõe o contexto histórico e a modalidade de oferta apresentadas anteriormente, nas unidades 1 e 2. E 4, é o ementário. No ementário, se encontra as emendas, a indicação dos conteúdos para elaboração de cada uma das 38 disciplinas que contém as 4 habilidades oferecidas no profuncionário. As emendas, assim, orientam os elaboradores a definir e a valorizar os conhecimentos e competências mais importantes a serem buscados no estudo de cada módulo. Vocês assistirão as videoaulas com a professora Diana, mas eu vou estar acompanhando vocês na sala virtual, nos fóruns Tira Dúvidas, dessa disciplina. Então, por hoje é só. Aguardo vocês na sala.